O salve 51 é arrependimento e perdão. É um salve onde a gente acaba reconhecendo que nós não pecamos contra nós, e sim quando pecamos contra o Senhor. Como saímos da vontade dele. O cão se é amigo do homem, ele é tudo, né, cara? Ele já passou frio, fome comigo. Eu já cheguei a até dar comida pra ele da minha, porque infelizmente teve dias que eu não consegui ter condições de poder estar comprando uma ração, né? Ele é o melhor amigo, ele é o parceiro, ele é a minha família, né, neste momento aqui. Já passamos por chuva, já passamos muito frio, já tivemos tudo que tem tipo de situação junto, né? E ele nunca me abandonou. Ele sempre foi meu melhor amigo, ele sempre foi meu melhor parceiro, né? E assim, ele hoje é o que dá forças pra mim poder estar me mantendo de pé, né? Além de Deus, né? Então assim, eu vejo ele como um ser essencial na minha vida, né? Ele é tudo, ele é a companhia certa, ele foi um presente de Deus pra mim. Faz uns 20 anos, infelizmente sentimentos, né, mágoa, rancor, sou usuário, né? E infelizmente, assim, eu acabei desenvolvendo uma dependência por uma substância pra poder amenizar a dor de sentimentos dessas coisas, né? Em relação a algumas coisas que aconteceram na minha vida. É o problema de todo mundo, com certeza é o teu problema, né? E a fé é o que? A fé no Senhor é o tudo. Os ensinamentos e a sabedoria que ele dá é tudo. Não existe coisa melhor no mundo do que a seguir a ele, né? Eu, infelizmente, tenho minhas dificuldades e eu ainda tô aprendendo e desenvolvendo. Mas por muitas vezes, esse cara aqui me ajudou e me tirou da rua, né? Qual é o teu nome completo? É Rodrigo Farsula. Qual sua idade? 42 anos.